Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aline e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje eu tô aqui no meu habitat natural. Tô aqui aonde eu gosto tanto de ficar, né? Que é o meu matinha que eu tenho que terminar de limpar aqui, gente. Mas esses dias agora deu uma correria aqui. Tive que fazer algumas coisas. E acabei que mudar algumas plantas e acabei que nem deu tempo de capinar aqui ainda, né? Mas vou ver se essa semana eu com minha mãe pega firme. Gente, vocês acreditam que a minha laranjinha aqui, ó. Essa laranja carioca que eu comprei em muda enxertada. Já faz uns 3, 4 anos. Tá vindo flor agora, gente? Depois que eu coloquei a terra aqui no pé dela, que eu limpei embaixo do pé dela. Ela começou a vir flor. Eu falo pra vocês que tem que fazer a poda assim, ó. Limpar o pé da planta, né? Tirar os galhos de baixo. E colocar uma terra com mato estercado em volta do pé. É que isso ajuda muito. Que nem eu falei, isso aqui não é nem estercado. Isso aqui foi plantado semente. Essa cereja do mato. E ela já tá com flor. Entendeu? Então é quem entende, entende, né? É que nem eu tava vendo aqui outro dia aqui. Nas outras redes sociais minhas. Tem gente que comenta lá assim, né? Por causa dos passarinhos virem comer aqui em casa, né? A gente dá fruta, dá quireirinha, milho, né? Pros jacu e as outras espécies de passarinho. É um povo comentando assim, né? Umas pessoas, né? Não é todo mundo. Algumas que... Ai, você não pode fazer isso porque daí eles vão ficar dependentes de você. Gente, eu moro aqui na roça há 31 anos. E a vida inteira foi assim. Os passarinhos vinham, comiam e embora. E não é o ano inteiro que vem aquele mesmo passarinho. Aquela mesma espécie de passarinho. É assim, cada época tem uma época. Agora é a época dos jacu e botar. Os jacu some. Só vão voltar no outono do ano que vem. Daí eles começam a vir de novo. E eles não ficam dependentes da gente. Porque eles vêm aqui, eles comem mato. Né? Os jacu comem mato. Se a gente planta couve, né? A minha couve nem foi pra frente. Eles comem tudo. Então, é querendo ou não, eles vão vir. Eu tratando ou não, eles vão vir. Aí, mesma coisa assim. Eu tenho muito pé de fruta aqui em casa. Agora é a época dos passarinhos de fruta. É a época do tucano. É a época da maritaca. do sanhaço, periquitos. Os passarinhos que gostam de fruta. E eles vão começar a vir. Porque eu tenho bastante árvore de fruta aqui. Ai, o que vocês querem que eu faça? Que eu corte minhas árvores de fruta? Eles vão vir, gente. Não tem como. Então, eu acho assim que pra gente falar alguma coisa, a gente tem que entender do assunto, entendeu? Eu lido com isso desde quando eu sou criança. Eu sempre gostei de plantas, sempre gostei de animais. Então, eu sei, né, que os passarinhos, eles não veem o tempo todo. Eles, na cidade, eu já não sei. Na cidade pode ser que eles fiquem dependentes mesmo. Porque na cidade não tem vegetação pra eles comer. O que eles vão comer? Prédio. Então, logicamente, que você não pode colocar uma fruta na janela do seu prédio pra passarinho comer. Por quê? Porque ele vai ficar indo todo dia lá procurar a fruta. Porque na cidade não tem. É muito difícil eles acharem árvores frutíferas. É muito difícil eles acharem sementinha de serralha. Como aqui tem muita serralha, os passarinhos que gostam de sementinha, eles vêm, né, eles comem a serralha e ir pro mato. Então, é diferente. Agora, quem mora na roça, gente, aqui tem vegetação pra tudo lado. Tem amora pra tudo lado. Tem goiabeira pra tudo lado. Tem pé de banana pra tudo lado. Então, os passarinhos aqui não passam fome, entendeu? Mesmo que eu não trate mais deles. Sabe? É que nem, ah, eu beijar a flor. Vem beijar minhas flores. Então, eu vou ter que acabar com as minhas flores. Porque senão, eles vão ficar dependentes das minhas flores. E daí, na hora que eu não... A minha flor não tem... A maioria das flores não dá flor o ano inteiro. Aí, na hora que eu não tiver, os beijar-flores vão passar sede. Gente, é cada um... É cada coisa que eu vejo que, nossa, eu tenho que... Sabe? Eu nem ia comentar isso, sabe? Mas eu falei, vou comentar porque tem gente que é leigo, sabe? Tem que... Acho que tem que estudar muito. Entendeu? Tem que estudar. Tem que morar na roça pra saber como que é a vida aqui, entendeu? Eu acho que é sempre você falar de algum... É a mesma coisa eu querer falar, assim, lá do Alasca, vamos supor, quem mora lá. Querer falar, dar algum palpite lá do frio. Eu nem moro lá, gente. Eu nem sei como que é. Como que eu vou falar de uma coisa que eu não sei? Então, né, acho que tem que... Eu acho que a gente que tem... Sei lá, né? Queria estar no... Aqui no lugar, né? Queria estar no meu lugar, queria estar no lugar da gente que mora na roça, né? Então, eu fico falando coisa que, sabe? Não tem nada a ver. Eu sei que tem muita gente que queria ter um pedacinho na roça pra poder plantar, né? Ter essas coisas, né? Só que tem gente que tem coração bom. Agora, tem gente que tem coração ruim, né? Infelizmente, tem muita gente maldosa no mundo, entendeu? Só que Deus vê tudo. Deus vê o coração de todo mundo. Você pode fingir por fora ser uma pessoa do bem, né? Mas por dentro, você acha que Deus não tá vendo, né? Mas Deus vê tudo. E eu sou prova viva disso. Porque eu já tive cada coisa que... Eu tive cada testemunho já que se eu for contar, dá um livro. Mas é isso, né, gente? Eu queria falar um pouquinho pra vocês, né? Mas eu tô muito contente que a minha laranjeira tá com flor. Vocês não têm noção de como que eu tô feliz. Porque eu achei que nunca essa laranja ia dar fruta. Porque faz muito tempo que eu tenho, né? Como eu disse. E ela tá com fruta. A Nath ali, ali. A coelhinha. E é que nem a coelha, né? O povo vai ficar falando que a coelha não pode comer... Gente, os coelhos comem qualquer coisa. Eles comem de tudo. Vou falar bem a verdade. Até agora, nenhum morreu comendo qualquer coisa, não. Ah, eu acho que o povo tem que cuidar mais da vida, sabe? Sua. Cada um cuida da sua. Se cada um cuidasse da sua vida, um seria bem melhor, entendeu? Só que não, né? O povo quer cuidar da vida dos outros, né? Que é mais interessante, né? Eu vou falar bem... Eu sou uma pessoa tão tranquila que eu, assim... Eu não quero nem saber o que o outro tá fazendo ou deixando de fazer. Eu contando que não esteja me prejudicando, né? Não esteja me prejudicando. Então, pra mim, tá tudo certo. Mas eu queria falar isso aí porque eu fico indignada, sabe? Porque há alguns comentários que surgem que eu falo... Pelo amor de Deus, hein? O pessoal gosta de botar bedelho onde não é chamado. Olha o John dormindo ali, gente. Ai, mas é isso, pessoal. Eu queria mais falar um pouquinho pra vocês das minhas plantas. Tem bastante flor com flor. Tem bastante fruta com flor também, pra dar fruta. E eu tô muito feliz, né? E a minha zamoreira aqui tá carregada. Vai ter amora pra gente, pros passarinhos, pra jacu. E até pra dar pros outros. Graças a Deus, né? Deus é maravilhoso. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tá chegando agora, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele joinha. Escreva aí nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. E esse comentário que eu fiz não é pra todo mundo. É só pra alguns aí. Quem comentou coisa boba sabe, né? Pra quem que é. Mas assim não é pra todos. Porque tem bastante gente aqui que assiste eu. Porque gosta de mim. Gosta do meu conteúdo. Mas tem uns que assiste só pra curiosear mesmo, né? Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Se o nosso bom Deus permitir. Tchau!